O município do Tarrafal de Santiago está a celebrar os seus 106 anos da sua criação. Na sessão solene realizada esta manhã, o presidente da Câmara Municipal afirmou que é imperativo o governo e a Câmara Municipal mobilizarem recursos para a construção de uma via rápida praia-tarrafal e trabalhar na construção de uma cidade desportiva no município. 106 anos da comemoração da criação do município do Tarrafal, data que orgulha o PICV como refere o líder da bancada, Ronaldo Cardoso. Não obstante os ganhos, o representante da bancada do MPD aponta os desafios que dificultam o processo de desenvolvimento do município. Desafios como asfaltagem de estrada, cadete a Tarrafal, que se atameste, portanto, intervenção urgente. Não tem zonas ainda que se acarecem de melhorias de acesso, nomeadamente Mato Brasil, não se questão de cais de pesca ali na Tarrafal, portanto, que é um grande símbolo ali, na Conselho, e também não tem ceia para uma marina flutuante ali na Tarrafal. Portanto, são desafios que, com o ex-governo da República, liderar para o doutor Ulisses Coraesirva, é possível e não acredita, mas que sim. Por sua vez, o líder da bancada do MIT Arvoga. 106 anos e está mostrando, de facto, uma velha pena. Agora, o desafio que não tem é, bem ainda para além do que já foi feito, mostra-me esse 106 anos, o que a Tarrafal faz hoje, merece mais ainda na toda a área, não pode falar assim. O presidente da Câmara Municipal elenca a realização de obras que impactam positivamente na vida da município, pois, em parceria com o governo, lançou o apelo para mais investimentos. O bastante que já se fez é, ainda, demasiadamente pouco. Sendo assim, torna-se um imperativo a mobilização de financiamento para a concretização do projeto Via Rápida Praia de Tarrafal, do Porto de Pesca e Recreio e da construção da cidade esportiva de Tarrafal. Para estas e outras obras, V. Exª, Sra. Secretária de Estado para o Ensino Superior, contamos, pois, com o governo de Cabo Verde, o nosso principal parceiro. Temos que continuar a mobilizar, juntos, respostas para mais e melhor Tarrafal, na certeza de que o nosso município será o grande impulsionador do processo de desenvolvimento econômico da região e de toda a ilha de Santiago. Sessão solene, presidida pela Secretária de Estado do Ensino Superior, a reforçar a parceria estratégica entre o governo e a Câmara Municipal. E reforçar que o município do Tarrafal tem enormes potencialidades de desenvolvimento. É preciso procurar o eixo para cada setor. É preciso focar, criar visões, construir caminhos e seguir em diante. Portanto, saúde, vivamente, Tarrafal de Santiago, por este aniversário, e que cada vez mais também interiorizem que a celebração do 25 de abril deve fazer parte do ritual de Tarrafal. 106 anos da comemoração da criação do município do Tarrafal, no mercado de artesanato e cultura, com a intuação do hino nacional e momentos de realização de atividades culturais.